Nhaê! Vem fazer festa! Sabe onde? In the House! Porque hoje tem... 50 fatos sobre... Girls in the House! We know how to have fun at home, but... Girls in the House é uma websérie 100% brasileira criada pela mente geniazinha de Raoni Phillips ou Rao Phillips pros íntimos. A série, na verdade, é uma sim série, porque ela é feita totalmente no The Sims 4. Pra quem mora embaixo de uma pedra desde o ano 2000, The Sims é um jogo que simula a vida real. Você cria seus próprios personagens e às vezes faz eles se matarem tirando a escada da piscina. Girls vai ao ar no YouTube véi de guerra, assim como o canal desse team que vos fala. Mais precisamente no canal do Raoni, o RaoTV. O Raoni é do Rio de Janeiro e tem 23 aninhos. Ele criou e faz de um tudo na série. Produz, dirige, roteiriza, dubla, canta... Raoni usou o The Sims pra fazer a série, porque tinha várias ideias e não conseguia aguentar a ansiedade de esperar até que alguém o descobrisse. Girls in the House passa na pensão da tia Rueva e segue a vida das três protagonistas que sabem se divertir em casa. A Rani é a gerente administrativa da pensão. A Dani cuida do marketing da pensão e aproveita pra fazer propaganda dela mesma. Quem nunca? E a Alex é responsável pela comida, mesmo sem saber cozinhar muito bem. As três personagens principais são inspiradas na própria personalidade dele. Mas a Dani tem um tiquinho da loucura da mãe dele. E a tia Rueva? Quem é essa? A tia Rueva é a dona da pensão, mas até agora nunca deu as caras. Mistério. O primeiro vídeo subiu no YouTube no dia 19 de novembro de 2014. A música da abertura da série foi escrita e gravada pelo próprio Hal. A ideia de Girls in the House existia na cabeça dele desde 2006. Mas ela foi criada originalmente como uma história em quadrinhos chamada Girl Power. Sim, você fez as contas corretamente. Ele tinha só 13 anos quando escreveu e desenhou a história. Os quadrinhos foram inspirados no anime Love Hina. O Todd, a Julie, a Ingrid e a Priscilão foram alguns dos outros personagens super importantes que nasceram de lá pra cá. Daqui pra lá, ai que dança louca. O Todd é sobrinho da tia Rueva e tem uma relação de amor e ódio com a Dani. A Julie é a estilista decoradora da pensão, que voltou de uma carreira capenga como atriz. A Ingrid era a secretária da pensão concorrente, que depois começa a trabalhar na pensão da tia Rueva. E Priscilão é a assistente administrativa da pensão. Bota pra correr quem não paga. As falas da Dani são coisas que o Raoni não tem coragem de dizer. A Dani é cantora também, Monambu. E tem um álbum completo, completíssimo, chamado Ice Pick Bitch. O Ice Pick Bitch tem feats da Britney, Miley, Jennifer Lopez e Iggy Azalea. Porque no mundo que existe Iggy, Dani não quer ser Taylor Swift, né? O single Pé de Cury desse álbum ganhou clipe com coreô e tudo. O Raul prometeu o segundo álbum da Dani, o Boss Baby, pra janeiro de 2017. E esse trabalho já tem single e clipe, sim senhor. E se chama Yo No Hablo Español. A música tema do Disque Dani, Beijo, também já tá lá no Raul TV. O que é Disque Dani? Ah, sim, muito bem. Disque Dani é um spin-off de Girls in the House. São curtas com altas hafs de cultura pop. O primeiro episódio é aquele que duas travestis vão atrás da Sia no cativeiro da Beyoncé. E o terceiro que explodiu a internet é o que mostra os bastidores do hashtag Kim Exposed Taylor Party. Num crossover mara de Keeping Up With The Kardashians e Girls in the House. Vou expor ela na internet. A voz que dublou a Kim e disse o Vou expor ela. É de uma amiga do Raul, Tamires Costa. A Tamires ganhou duas personagens na terceira temporada de Girls in the House. A frutífera e a incrível Kendra Foster, ou Kendra Foster. O Raul tem altas ideias quando tá andando na rua e fica puto com a multidão. Em 2008, o Raul criou uma história chamada Demais o Bastante. Depois do sucesso da série, ele adaptou essa história pra um outro futuro spin-off. Girls in the House Los Angeles. Pro Raul, a parte mais difícil do processo é escrever. Mas editar dá um trampão também. Pra cada minuto de vídeo tem uma hora de edição. Deu pra ver que o Raul curte escrever música, né? Ele faz isso desde 2011. Esse ano, ele lançou o Deluded by Mom, que tá arrasando no Spotify. E faz parte de um álbum inteiro que sai em 2017 e se chama First Cut. E é óbvio que a música ganhou uma dance party de Girls in the House. Ele trabalhou por sete meses pra pagar a produção da música. Mas ele tem novidades mil pro canal Raul TV também. Raul prometeu o seu primeiro desenho animado, empadão de frango. E um programa live, depilação a cera. E nesse, ele vai mostrar seu rostinho. Vida longa. Girls, Girls in the House. Open the door and have fun. Até loguinho. E esses foram os nossos. 50 fatos sobre... Girls in the House. Assine o OK OK para mais garotas, casas e pensões. Seis! Os nomes da writing e, eu desco. Faz memóvels mutação, eu ass steeds. Esquerda mal. Aня é diferente de mim M deprived. Du ignorante, autocomprom operation. Me. Recebe a o leque na sua vida. Di video Juntos na surroundingUFir terroristas.